Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto um pouco diferente do que eu costumo trazer. Eu sei que muitos de vocês me acompanham por causa da aviação, por causa da profissão de comissária, estilo de vida aqui em Dubai, mas o objetivo do canal não é apenas eu vir aqui e encher os olhos de vocês com a nossa vida, com a nossa profissão, de que é tudo de bom e maravilhoso, não. O objetivo do canal é mostrar a realidade também, é falar sobre o que estamos passando e a gente poder se ajudar nesse momento tão delicado que estamos enfrentando. Então eu senti a necessidade de falar sobre isso, eu senti a necessidade de trazer para vocês esse assunto, por isso que o tema é sonhando em tempos de crise. Eu quero falar um pouco para vocês como lidar com os nossos planos, os nossos sonhos, quando eles são frustrados por uma crise que nos pega totalmente de surpresa, como manter-se motivado, como continuar lutando e buscando um objetivo que no momento parece estar tão distante de se tornar realidade. Eu também quero compartilhar um pouquinho de como está sendo para mim, de como que eu tenho enfrentado tudo isso, de como que eu tenho lidado com essa situação, porque não é porque eu já cheguei aqui, que eu já sou comissária, que tá tudo certo, que tá tudo maravilhoso e tudo encaminhado não, tá? Eu também passo por dificuldades, eu também passo por problemas, eu também tive meus sonhos frustrados, os meus objetivos, né? De quando eu cheguei aqui. Então essa pandemia, ela atingiu todo mundo, ela pegou todo mundo de surpresa. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje e levar um pouco de esperança para a vida de vocês, porque eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil, sabe? Mas eu quero que vocês analisem que tudo existe o seu lado positivo. Até na maior tempestade que a gente enfrenta na nossa vida, se a gente olhar um pouquinho ao nosso redor, a gente vai encontrar motivos para agradecer, a gente vai encontrar um lado positivo. Um deles que eu posso falar para vocês é o tempo. Por experiência própria, quando eu estava no Brasil, eu vivia reclamando que eu não tinha tempo para estudar, que eu só tinha tempo para trabalhar, eu tinha minhas coisas para fazer. Eu, inclusive, tive que me sacrificar e trabalhar num emprego que eu não gostava, que eu era totalmente infeliz no trabalho que eu fazia, justamente para ter mais tempo para estudar. Então eu penso hoje, às vezes eu olho para trás, eu penso se eu não estivesse aqui hoje em Dubai, se eu ainda estivesse lá no Brasil estudando, tivesse acontecido essa pandemia toda e tivesse os meus planos frustrados, né? De conseguir ser comissária, eu estaria feliz, por um lado, porque eu estaria tendo tempo para estudar. O tempo que eu sempre quis, eu já até cogitei a possibilidade de ficar desempregada e fazer coisas para vender ou trabalhar como autônoma para ter o dia todo em casa, para me dedicar ao inglês, para estudar, para me preparar. Então, esse é um dos pontos positivos que a gente precisa olhar. A gente, às vezes, passa a nossa vida inteira reclamando que a gente não tem tempo de fazer isso, que a gente não tem tempo de fazer aquilo, que se a gente tivesse tempo para fazer tal coisa, né? Ia ser maravilhoso, ia ser ótimo, a gente faria. Então, esse é o momento. Esse é o momento, essa pandemia veio para nos mostrar que agora temos tempo e agora a gente só não faz aquilo se a gente não quiser, sabe? E entrando nesse assunto de não ser feliz em algo que a gente faz, eu me lembro bem que quando eu estava no meu trabalho, né? Quando eu trabalhava como telemarketing no Brasil, eu era muito infeliz exercendo esse trabalho. Definitivamente, eu não gostava do trabalho, de fazer aquilo, sabe? Só que eu era muito feliz na minha vida pessoal, com meu esposo, na minha casa, sabe? Nos nossos finais de semana, saindo juntos. Eu era muito feliz no trajeto que eu tracei para conquistar o meu sonho. Eu tinha prazer em acordar todos os dias, pegar os meus livros, meus cadernos e estudar. Eu era muito feliz, sabe? Em treinar o meu inglês, em pesquisar mais sobre os requisitos da profissão, sobre como que eu teria que me comportar numa seleção, numa entrevista. E assim, eu fui tão feliz na minha trajetória, no meu caminho, quanto na minha chegada. Às vezes, a gente acha que só vai ser feliz quando a gente chega lá, quando a gente alcança aquele objetivo, sabe? Mas não. Eu acredito muito que o sucesso tem muito mais a ver com o caminho do que com o resultado, sabe? Você precisa encontrar prazer e felicidade durante o caminho, durante aquilo que você faz. Se você não está feliz no seu trabalho, procure ser feliz na sua vida pessoal, sabe? Nos seus estudos, nas coisas que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. Não faça só porque você quer chegar lá, mas encontre prazer enquanto você faz, porque isso faz toda a diferença, gente. E às vezes, a gente vive numa bolha que a gente acha que a gente só vai ser feliz se a gente atingir aquele objetivo, se a gente conseguir aquele cargo, aquela profissão, ou se a gente conseguir mudar para aquela cidade, para aquele país, ou se a gente conseguir casar, seja o que for. A gente tem o costume de colocar nossa felicidade em coisas, em pessoas, em lugares, em profissões. Mas a verdadeira felicidade, ela não pode ser colocada em cima de algo que possa perder. Empregos, relacionamentos, realizações pessoais, nada disso vai lhe trazer a verdadeira felicidade. E eu falo isso porque quando você realizar, se você não tiver uma base sólida, né, do que é felicidade, você não vai ser feliz. Porque na primeira dificuldade que vier naquela realização, você vai cair e você vai ficar triste e você vai começar a pensar que aquilo não era tudo que você havia sonhado, sabe? Porque nem tudo é perfeito, nem tudo é um mar de rosas. Às vezes você fantasia muito uma coisa e quando você conquista, você vê que não é nada daquilo. Então você precisa estar preparado. Então, primeira coisa, você não pode colocar sua felicidade em nada que se possa perder. A verdadeira felicidade, ela vem de Jesus, do nosso Deus, que nos ama independente de qualquer coisa que está do nosso lado, sabe? É a felicidade que nos traz paz, uma paz que excede todo entendimento. É uma felicidade que você pode não ter nada na sua vida, sabe? Você pode perder o seu emprego, você pode perder o seu relacionamento, você pode perder tudo. Mas se você tiver plena confiança em Deus, se você tiver Ele na sua vida, você vai ficar feliz, você vai saber agradecer. E você vai entender que você não precisa de nada para ser feliz, a não ser a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então assim, a gente precisa sonhar? Precisa, a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos? Precisamos. Mas você não pode deixar que isso iria uma obsessão. Eu já tive sim fases em que, na minha vida, que eu achava que se eu não fosse começar, eu nunca ia ser feliz. Que eu nunca ia encontrar felicidade. Então era uma obsessão. A partir do momento que eu conheci Jesus e que eu vi que a minha felicidade dependia dEle, que independente de onde eu estivesse, na profissão que eu estivesse, eu seria feliz. Porque eu teria Ele na minha vida para suprir todas as minhas necessidades. Tudo que eu precisasse que, independente de quem estivesse do meu lado ou não, quem decidisse ficar ou quem decidisse me abandonar, Ele era a única pessoa que não iria me abandonar e que iria estar do meu lado. Então a partir daí, eu passei a mudar os meus pensamentos, os meus princípios. Quando eu orava a Deus, eu pedia, Senhor, eu quero muito ser comissária. É o meu sonho. É tudo que eu mais quero na minha vida. Mas se não estiver de acordo com o seu plano, tira esse desejo do meu coração e substitui por aquilo que tu queres para mim. Porque eu sei que tu é capaz. E eu sei que os seus planos são maiores e melhores do que os meus. E onde o Senhor me colocar na profissão que o Senhor escolher para mim, eu tenho certeza que eu serei muito feliz. Então a gente precisa aprender a parar de fantasiar, parar de ter uma obsessão por aquilo. A gente precisa colocar a nossa felicidade em Deus, que é a pessoa que nunca vai nos abandonar e que nunca vai nos decepcionar. E onde eu quero chegar falando tudo isso? Quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente tem obsessão naquilo, quando acontece algo totalmente inesperado, como essa pandemia, como a crise do coronavírus, que vem como um verdadeiro tsunami e destrói tudo, a gente se sente completamente perdido. A gente acha que a nossa vida acabou, que não vai dar mais certo, que porque não vai ter mais contratação, que as empresas estão demitindo, que eu nunca mais vou conseguir realizar os meus sonhos, que eu não vou conseguir chegar lá. E a gente começa a pensar em querer desistir, porque está muito difícil, porque eu não entrei antes, porque eu não me preparei antes. E começa a gente a se questionar, sabe? E aí a gente começa a ficar depressivo, começa a ficar pra baixo, começa a se desesperar. E é inevitável a gente não se sentir angustiado, não se sentir, sabe? Passa mil coisas pela nossa cabeça. Mas, gente, a primeira coisa é calma. O mundo não acabou. Essa não é a primeira crise que a humanidade enfrenta e não será a última, sabe? Todo mundo está passando por crises, todo mundo está passando por dificuldades. Não é só você que está passando por isso, não. Até mesmo quem já chegou aqui está passando. Porque quando eu saí do Brasil pra vir pra cá, nunca que eu iria imaginar que eu ia enfrentar uma crise no início da minha carreira, que iria pôr em risco o sonho que eu lutei tanto pra conquistar. Quando que eu iria imaginar que eu ia passar mais de oito meses longe do meu esposo, da pessoa que eu mais amo, sabe? Onde os planos eram passar cinco meses, já estamos há oito e ainda não estamos juntos. Quando que eu iria imaginar que eu iria enfrentar uma quarentena num país desconhecido, sozinha, trancada num apartamento, longe do meu esposo, volta a repetir, a pessoa que eu mais amo, a pessoa que eu escolhi pra viver, correndo risco de tudo e vendo os meus planos sendo totalmente destruídos. E eu dia após dia tentando catar os caquinhos, tentando catar e tentando e buscando a ajuda de Deus e a força de Deus pra continuar. Porque eu falo pra vocês, não foi fácil e não tá sendo fácil pra mim. Porque é o meu sonho, é tudo que eu sempre quis na minha vida, é sim. Mas eu tô sofrendo muito por estar longe do meu esposo, por estar tendo que passar por tudo isso aqui, por ver os nossos planos completamente frustrados, prejudicados por uma pandemia que foi totalmente imprevista, que a gente não sabia, o que a gente nem imaginava que iria acontecer. Então, por muitas vezes, eu me vi sim quase que desistindo, sabe? Sem rumo, sem direção, sem saber. Porque de um lado, eu tava vivendo o meu sonho na profissão que eu sempre sonhei, que eu lutei pra conquistar e que eu amo exercer, do outro lado, longe da pessoa que eu mais amo. A pessoa que sempre me deu apoio, que sempre esteve do meu lado e a pessoa que eu escolhi pra viver. E eu não estava conseguindo ter as duas coisas juntas. Simplesmente, eu não estava conseguindo ter o meu casamento e ter o meu emprego da forma que eu havia planejado, da forma que eu havia sonhado. Então, pra mim, foi muito angustiante, foi muito frustrante. e eu consegui encontrar forças em Deus, sabe? Era Ele que todas as noites eu me ajoelhava no pé da minha cama e Ele chorava, começava a chorar e começava a orar, pedindo pra Ele me dar forças, pra Ele me mostrar uma solução. Porque eu não conseguia ver. Eu não tinha, eu não tinha nem noção de quando que eu iria ver meu esposo de novo. fronteiras fechadas, sem voo pro Brasil. Se eu quisesse largar tudo e ir embora pro Brasil, eu não tinha como, porque não tinha voo. Sabe? Completamente presa, sem benefício de empresa pra trazer Ele, sem emissão de visto, não estava mais emitindo visto. Ou seja, estragou, acabou com tudo, sabe? E eu me mantive firme. Era todos os dias, chorando, orando, pedindo força a Deus. e tudo aquilo foi me tornando mais forte, mais resiliente. E eu fui entendendo que tudo aquilo estava acontecendo pra me fazer ser mais dependente de Deus. Pra entender que eu não tenho controle de absolutamente nada na minha vida. Eu vim aqui com os planos todos traçados. Passar cinco meses, meu esposo vir, a gente alugar o nosso cantinho, morarmos juntos, eu exerci a minha profissão nos meus sonhos, tirar o visto dele, fazer tudo bonitinho. Resultado, estamos a oito e não fizemos ainda nada. Porque aconteceu a tragédia do coronavírus na nossa vida. Então, a gente não tem controle de nada. Nem o amanhã eu sabia, não sabia nem o que ia acontecer. Sabe? Pela primeira vez a gente se viu, acho que todo mundo, no escuro, sem saber o que iria acontecer no amanhã, sem saber se a gente ia estar empregado ainda ou não, sem saber se a gente ia estar vivo ou não, se ia ter dinheiro pra comer, se não ia ter. Não sei, cada um passou por suas dificuldades, pelos seus problemas, pelas suas tempestades. E eu aprendi muito sobre dependência em Deus. Eu me vi numa situação que eu não tinha escolhas. Não tinha. Se eu olhasse pro lado, eu não tinha como escolher. Ficar ou ir embora, trazer o meu esposo, eu ir ou nada. Não tinha. A minha escolha era ficar aqui nesse apartamento trancada, esperando as coisas melhorarem e tendo esperança. A única coisa que eu tinha e que me ajudava a ter dias melhores era a minha esperança. A esperança e a fé em Deus de que tudo vai ficar bem. De que Deus está no controle de tudo, de absolutamente tudo. Quando eu pensava nisso, eu acalmava, eu relaxava e eu tinha mais forças pra continuar buscando. Porque, gente, não é fácil. E outra coisa, Deus não nos dá uma cruz maior do que o que a gente pode carregar. Ele me trouxe até aqui, mas Ele me trouxe até aqui sabendo que eu seria capaz de enfrentar tudo isso. Sabendo que eu tinha capacidade de enfrentar. E é isso que tem acontecido. Porque eu tenho sido forte cada dia mais forte. E meu relacionamento em nenhum momento foi abalado pela distância, pelo tempo que estamos separados, por todas as dificuldades que a gente tem enfrentado. Em nenhum momento. Deus tem colocado a mão, Deus tem tomado a frente e a gente está ainda melhor do que éramos antes. A gente continua firme e forte, sabe? Então, muitas vezes a gente se frustra porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, porque a gente quer ter o controle. A gente quer ter o controle dos nossos planos, de quando que a gente vai fazer tal coisa, do nosso futuro, dos nossos planejamentos. E quando acontece um negócio desse que tira o seu chão e que acaba com tudo e você se vê totalmente incapaz de mover uma palha para continuar a sua caminhada, a sua jornada, você se sente frustrado, porque você não consegue fazer aquilo que você estava planejando fazer. Você não tem mais recursos, você não tem mais oportunidades, você não tem mais. E a única solução, a única saída é confiar em Deus. É depender, gente. É depender, sabe? Porque às vezes a gente tem escolha de depender de Deus, mas a gente não depende. A gente tem a escolha de pegar todas as nossas preocupações, todas as nossas dificuldades e colocar nas mãos de Deus, confiar, descansar e esperar, mas a gente não faz. Daí a vida vem, pega uma pandemia, joga na nossa vida e aí faz a gente não ter escolha a não ser depender de Deus, a não ser buscar a esperança em Deus, né? Que nunca nos decepciona, nunca, jamais Deus vai nos decepcionar. Ele não prometeu que não teríamos aflições, mas ele prometeu que ele estaria conosco em todas elas. Então, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos dá força, é Deus quem nos dá coragem para seguir em frente. Não tem escolha, sabe? Não tem. E quando você decide confiar, quando você decide depender de Deus, você sente uma paz, você sente uma confiança tão grande de que tudo aquilo vai dar certo que, gente, não tem melhor decisão, não tem melhor escolha, sabe? A nossa visão, a nossa visão como ser humano, ela é muito limitada. A gente não consegue ver o que vai acontecer na nossa vida daqui a um dia, né? Quem dirá daqui a três, quatro anos, não sei. Então, a gente precisa confiar nos planos de Deus. Hoje está difícil? Está difícil? Tivemos planos frustrados, tivemos, estamos passando por dificuldades, mas Deus sabe. Às vezes, a gente quer que Deus mude a nossa situação, enquanto Deus está querendo usar aquela situação para nos mudar, para nos fazer ser humanos melhores, para nos fazer ser humanos mais dependentes do nosso Criador, daquele que nos conhece, daquele que conhece a nossa realidade, daquele que sabe o que estamos passando e que sabe o que Ele está fazendo. Agora, hoje, a gente não entende o porquê de certas dificuldades, o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta angústia, o porquê de tanta dificuldade, mas amanhã a gente vai entender. Porque tudo que estamos passando nos ajuda a nos tornar mais fortes, mais resilientes, mais preparados para os desafios e as coisas que a gente vai precisar enfrentar lá no futuro, que a gente, com nossa visão, não conseguimos ver. Mas, na visão de Deus, Ele já sabe exatamente como irá acontecer. Então, a gente não precisa, a gente precisa parar de se questionar, Deus, porquê que aconteceu isso, Deus, porquê que aconteceu aquilo. Para, eu me questionei muito quando eu cheguei aqui e eu comecei a me perguntar porquê, meu Deus, aconteceu isso no início da minha carreira, eu sonhei tanto, eu estou aqui sofrendo longe do meu esposo, sabe, me vendo entre as duas coisas que eu mais queria na minha vida, que é realizar o meu sonho e estar perto da pessoa que eu amo, porquê, mas não adianta perguntar porquê, porque hoje eu não vou saber, hoje eu não vou entender, porque está doendo, porque está difícil, porque eu só estou vendo o que está ali na minha frente, que é as dificuldades, mas amanhã eu tenho certeza que Deus vai mostrar o porquê que eu passei por aquilo, porquê que eu precisei viver tudo aquilo, entendeu? Então assim, gente, continuem firme, sabe, coloquem toda a sua esperança em Deus, confia nos planos dele, o coronavírus pode ter estragado os nossos planos, pode ter destruído aquilo que a gente planejou, mas ele não vai ser capaz de destruir os planos que Deus tem para a nossa vida, os planos que Deus tem para a nossa vida, não tem crise, não tem coronavírus, não tem nada que seja capaz de parar, por isso que hoje eu estou aqui, tranquila, porque eu sei que se Deus me colocou aqui por um propósito, por um objetivo, não tem crise, não tem nada que me tire daqui, e eu acredito, eu confio, eu espero que tudo vai dar certo na minha vida, e que logo logo meu esposo vai estar aqui comigo, então, eu quero dizer para vocês, nunca pare de sonhar, continue buscando os sonhos de vocês, continue correndo atrás, coloque Deus na frente de tudo, porque vocês não vão se arrepender, para finalizar o vídeo, eu quero só fazer uma comparação com vocês, eu vou te dar duas situações, a primeira, eu falo mais para a comissária, porque é o público que mais me assiste, é o público que mais me acompanha, mas isso serve para qualquer plano, qualquer objetivo que você tem na sua vida, tá? Vamos supor que você terminou o seu curso de comissário, você está ali, pronto, você mandou o seu currículo para uma companhia aérea, ela lhe chamou, você fez a seleção, você não havia se preparado ainda, você foi na sorte, e você passou, maravilha, tenho certeza que você estaria muito feliz nessa situação, muito grato a Deus, mas vamos supor a segunda situação, você terminou o seu curso de comissário, você começou a mandar currículo, você não foi chamado, você passou por muitas dificuldades na sua vida, veio o coronavírus, fez você esperar, você passou por dificuldades financeiras, dificuldades emocionais na sua vida pessoal, no seu trabalho, você perdeu o emprego, ficou desempregado, você passou por inúmeras dificuldades, pense em todas as dificuldades que você está passando, eu não lhe conheço, mas Deus sabe, você sabe de tudo que você está passando, pense em todas as coisas que você tem passado, todas as dificuldades, todo o sofrimento, em toda a espera, principalmente, todo o tempo que você está esperando, né, calcule tudo isso, e vamos supor que você fez uma seleção, você foi reprovado, você fez outra, foi reprovado, na terceira, depois de ir num caminho longo, depois de tantos não, de tantas dificuldades, você é aprovado, e você conquista as suas asas, o seu sonho. Em qual das duas situações você está mais feliz, mais orgulhoso, e mais grato? Eu tenho certeza que você escolheu a segunda, sabe por quê? Porque não existe vitória sem luta, não tem como você vencer uma batalha se você não lutar, se você não guerrear. E eu falo pra vocês por experiência própria, a alegria e a felicidade que você vai sentir quando você chegar lá, no topo, quando você olhar pra trás e ver tudo que você passou, tudo que você enfrentou, e que você não desistiu, olha, vai ser uma felicidade, uma emoção tão grande que não dá pra explicar assim em palavras, sabe? é quando a gente está vivendo a situação, a gente não consegue pensar, a gente não consegue imaginar futuramente, apesar de que eu imaginava. Eu lembro como se fosse hoje, eu na pia da minha casa, lavando a minha louça, né, no meu kitnetzinho simples, mas que me fazia muito feliz ali com o meu esposo, e eu estava ouvindo um hino, uma música, né, e eu começava a lavar a louça e a pensar, meu Deus, tá difícil, tá difícil, tudo que eu tô passando aqui tá muito difícil, mas eu tenho fé, eu vou conquistar o meu sonho, e quando eu chegar lá, eu vou lembrar de cada dificuldade que eu passei aqui, eu vou lembrar de tudo que eu vivi, e eu vou, eu vou me orgulhar de mim mesma, e eu vou me orgulhar desse caminho que eu tracei, eu vou me orgulhar de tudo que eu passei, eu vou lá pra trás, eu vou lembrar, eu passei tudo aquilo porque eu precisava passar pra chegar até aqui, e tudo, gente, tudo, é história pra contar, qual a graça teria você terminou o curso, se candidatou pra uma vaga, você foi chamado, você foi aprovado, e, enfim, você não fez nada, você não se esforçou, você não lutou pra aquilo, você não sabe qual a graça que tem, qual a história que você vai ter pra contar, por isso que eu falo que o sucesso, ele tem muito mais a ver com o caminho do que com o resultado, sem falar que você não valoriza, você não valoriza quando você consegue algo com facilidade, sabe, ele não tem o mesmo sabor, não tem, não tem o mesmo gosto de quando você luta, quando você corre atrás, e você alcança aquele objetivo, objetivo, então, hoje eu olho pra trás e eu vejo que valeu a pena cada sacrifício, valeu a pena cada pedra que eu tropecei, que eu caí, quantas vezes eu caí e eu levantei, sabe, valeu a pena absolutamente tudo, e muitas vezes, com tudo isso que tá acontecendo aqui, eu pensava, meu Deus, eu não queria estar aqui, eu não queria, eu preferia estar no Brasil, estudando ainda, e só vim pra cá quando tudo acabasse, quando tudo tivesse melhor na aviação, eu não queria estar passando por isso, eu não queria estar aqui, vivendo uma crise no início da minha carreira, sabe, longe do meu esposo, passando por tantas dificuldades, eu não queria, e eu preferia estar lá, talvez muitos de vocês devem pensar, ai meu Deus, eu queria já ter conseguido, eu queria ter passado daquela vez que eu tentei, reprovei, ai, porque que eu não passei, eu já estaria lá, já estaria garantido, gente, nada é garantido nessa vida, tá, nada é garantido, e só sabe quem passa, vocês, pensa dessa forma, você queria estar aqui, vamos supor, no meu lugar, porque você só sabe o que você está vivendo aí, você não sabe o que eu estou vivendo aqui, e eu, queria estar no lugar de vocês, e não ter conseguido conquistar meu sonho agora, porque eu, eu só sei o que eu estou vivendo aqui, eu não sei o que vocês estão vivendo aí, então entende que a gente só sabe algo quando a gente passa, e que não adianta a gente pensar, ah, se tivesse acontecido, se tivesse acontecido aquilo, a gente não sabe, a gente nunca vai saber, porque a gente não consegue prever o futuro, só Deus sabe o futuro, só Deus sabe o que ele tem pra gente, então, eu quero terminar falando pra vocês, duas frases, a primeira, só vive o propósito, quem aguenta o processo, quem está ali na luta, quem está ali, correndo atrás, quem está ali, ajoelhando, e orando a Deus, e pedindo, e buscando, e fazendo o seu máximo, só assim, você vai viver o propósito de Deus, na sua vida, é confiando, é acreditando, mesmo quando a sua vida, está virada totalmente, de cabeça para baixo, quando você se vê totalmente, sem esperança, quando você vê totalmente, os seus planos frustrados, é ali que você tem que crer, é ali que você tem que ter fé em Deus, e colocar a sua confiança nele, para que ele possa honrar a sua fé, porque Deus honra, quando a gente não tem nada, quando a gente olha ao nosso redor, e a gente não vê nada, absolutamente nada, mas mesmo assim, a gente decide crer, a gente decide acreditar, é quando tudo parece perdido, é quando você acha impossível, de realizar aquele sonho, é que mais você deve depositar, sua confiança em Deus, é quando você vê, que está tão distante, é quando você vê, que as circunstâncias são gigantes, é que você deve olhar para Jesus, e ver que ele é maior, do que tudo, que estão nos enfrentando, então, a segunda, é que a sua luta, vai servir de testemunho, para levantar outras vidas no futuro, acredite, a sua história, tudo que você está vivendo, todas as quedas, todos os tropeços, as dificuldades, o sofrimento, a angústia, sabe, as circunstâncias, as adversidades, que se levantam, contra você, servirá de testemunho, quando Deus, ele colocar, numa posição de honra, sabe, porque ele coloca, Deus, ele é especialista, em agir, nas causas impossíveis, sabe, em fazer o impossível, se tornar possível, em fazer o milagre, acontecer, então, essa é a minha mensagem, para vocês hoje, eu espero que eu tenha conseguido levar essa palavra, né, um pouco da minha experiência, para o coração de vocês, para que vocês, consigam ser mais fortes, e estejam, sempre firmes, e fortes, na palavra de Deus, né, nas promessas dele, para a sua vida, porque eu tenho certeza, que Deus, ele tem promessas, grandiosas, na sua vida, que não podem ser impedidas, não podem ser paradas, por uma crise, como essa, então, continua buscando, continua acreditando, continua dando o seu melhor, porque, Deus, ele é maior, ele é poderoso, e você vai superar, todas as barreiras, que você está enfrentando hoje, um dia, você vai olhar para trás, e vai agradecer, vai chorar de emoção, porque você conquistou, aquilo que você sonhava, e que você achava, tão difícil, de conseguir, que Deus abençoe, a vida de vocês, o vídeo ficou, um pouco longo, mas, eu decidi hoje, que eu iria ligar a câmera, e falar exatamente, tudo aquilo que Deus tinha, colocado no meu coração, então, é isso gente, fiquem com Deus, se precisar de qualquer coisa, sabe, pode contar comigo, e um beijo, e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri